Vamos fazer o desafio desmanche sucata para produzir fibra de vidro 5 unidades Vamos até a entrada norte do Red Spring, até o shopping do Red Spring Vamos coletar telefone Bem-vindo ao Red Spring Vamos agora desmanchar e completar o desafio diário. Vamos desmanchar itens, cada telefone vai dar um de fibra de vidro, a gente pegou 8 unidades de telefone, vamos desmanchar, desafio diário completado, desmanço carta para produzir fibra de vidro, 5 unidades. Tchau. Tchau. Tchau.